E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada e eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder, o que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada e eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder, o que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor 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 Oh, 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 oh A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, virei esquecido Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um sucesso da Mari Fernandes Tá no repertório do Gostosinho É sucesso, vamos Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo, e pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Eu te amo, e pra sempre vou te amar Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm e os holofotes Vem ao meu encontro É por você que eu canto É por você que eu canto Demoral Até me ver no espaço pela banca de jornal Música 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 Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Música Lembro que eu prometi Que não ia sumir Que não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Música Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Música Acessem o l12baze.com Sucesso Henrique Juliano Tá no repertório do Gostosinho, bem Música Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Música Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Música Botei até de CEP DDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Música Acessem Música 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 Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Música Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Aperta meu다�o Meu vizinho Aperta o dedo do volume Eu vindo em apitada Esse no gostosinho que mal praga Música Ensina um gostosinho que maltrata A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco, então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Chama gostosinho! Vai! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma